Casamentos prematuros e gravidez precoce são parte das causas do abandono escolar, sobretudo pela rapariga. Conheça neste programa a história de um jovem que dedica parte do seu tempo para ajudar outros jovens e adolescentes a combaterem estes males. Foram abandonadas pelos seus parceiros por serem mulheres com deficiência e hoje são mães solteiras. Veja o impacto que esta atitude causou na vida destas mulheres. Na aula de língua de sinais, aprenda a dizer os meios de transporte. Olá, está no ar o programa da TV Surdo. Acompanhe estas e mais histórias. Esta edição do programa da TV Surdo começa de uma forma diferente. Trazemos a história de um jovem que divide o seu dia entre atividades pessoais e a difusão de informações sobre saúde sexual e reprodutiva. O seu objetivo é garantir que jovens e adolescentes tenham informações sobre este assunto, repliquem-nas e ajudem a reduzir os índices de reuniões prematuras e forçadas. Chama-se Moisés Francisco Mandilhata. Tem 23 anos de idade, é ativista e estudante universitário. Entrou para o ativismo sensibilizado pelo elevado índice de casamentos forçados e gravidez precoce. Ele conta como tudo começou. Me interessei pela área de saúde sexual e reprodutiva, porque eu pude ouvir isso mesmo na faculdade, com alguém que eu já conheço há muito tempo e estava nesta instituição, que é a Modéfa. Então, a pessoa convidou-me para estar aqui. Estive aqui, pude ouvir mais disso e foi interessante. Moisés trabalha com vários grupos etários, mas é com jovens e adolescentes que ele ocupa a maior parte do tempo. Temas que têm a ver com saúde sexual e reprodutiva, como, por exemplo, a própria saúde sexual, a gravidez, o prazer e muitos outros demais temas. Hoje em dia sou ativista. Tenho trabalhado com jovens, adolescentes, idosos também, quando posso. E tenho trabalhado em escolas, na comunidade, na minha faculdade também. Moisés revela que há momentos em que enfrenta dificuldades, mas a vontade de partilhar informação é mais forte do que qualquer barreira. No nosso país ainda temos muito tabu. O principal mesmo é o próprio tabu, porque quando, por exemplo, eu vou à escola e eu falo da sexualidade, as crianças não são muito aptas a receber informação por causa do tabu. Mesmo em casa, as crianças não têm essa oportunidade, não têm essa chance de poder dizer, ah, pai, eu quero começar a vida sexual. Tem medo de uma negação do próprio pai. E não só, não é? Não só isso. Os próprios pais, quando nós damos esse tipo de aconselhamento às crianças, pensam que nós queremos induzi-las a praticar, por exemplo, atividade sexual. E o que os colegas pensam de Moisés? Um colega bastante atencioso, simpático com todos, prestativo e também é cometido ao trabalho, aquilo que ele faz. Moisés é um jovem carismático, é um jovem que sabe conciliar a escola e o ativismo. E ele é um jovem que conversa acerca de tudo, não há tabus para ele, sempre conversa para nós sobre a saúde reprodutiva e sexual. Eu já participei em uma das atividades dele, que foi em Boane, em uma das cadeias lá, onde ele falava em geral com todos. E foi muito bom participar dessa atividade. Aprendi muito com ele e tenho aprendido sempre. Nós tínhamos alguns conhecimentos básicos, aqueles que recebemos por conta da vida prática e também por causa de alguns conhecimentos que nos são transmitidos, portanto, pelos nossos familiares. Todavia, esses conhecimentos vieram a ser solidificados com a presença de Moisés, na medida em que ele começou a efetuar essas palestras e transmissão de conhecimentos. Moisés revela que é um jovem realizado, pois o seu trabalho já começou a gerar resultados. Aqui mesmo na Amodefa tem dois ativistas, que eu encontrei por acaso na rua e lhes abordei. Hoje em dia também já são ativistas. Moisés é ativista há quase um ano e faz parte dos voluntários da Amodefa. Com esta peça, vamos ao primeiro intervalo. Olá, estamos de volta ao programa da TV Surdo. No bloco anterior, abordamos o trabalho feito por um jovem ativista para manter informados outros jovens e adolescentes sobre saúde sexual e reprodutiva. Ter filho e constituir uma família é sem dúvida o maior desejo de um ser humano. O que nunca imagina é que este desejo, em algum momento, se torne um pesadelo. A seguir, trazemos histórias de duas mulheres, mães abandonadas pelos seus maridos, depois que engravidaram. Esta não é a única semelhança entre estas duas mães. A outra e mais preocupante é que elas foram abandonadas por serem mulheres com deficiência. A discriminação de pessoas com deficiência devido à sua condição física continua a ser um problema. Érica e Madalena fazem parte das mulheres rejeitadas pelos seus parceiros por serem pessoas com deficiência. Elas contam como tudo aconteceu. Eu tenho quatro filhos. Eu nunca fui no lar. Nunca fui no lar. O marido, o homem chega e fala, eu quero te casar. Daí, não chega a ponto de me casar. Naquele momento, estamos já namoradas, tudo bem. Mas quando chega o tempo mesmo, não há nada. Só chega e me engana. Eu, naquilo do marido, já tenho marido. Quando me dá filho, já não aparece imagem. Crianças, eu costumo cuidar sozinha. Primeiro, eu me casei e vi no lar. Vim no lar, sou mãe de quatro filhos. Dois perderam a vida, dois vivem. Então, adoeci mesmo no lar. Quando adoeci no lar, houve essa discriminação no marido. Quis casar com outra mulher. Então, acabei por abandonar. Ainda quando abandonei, vi na minha família. Madalena chegou a viver no lar. Mas ela conta que foi vítima da discriminação da família do seu marido. E para superar esta situação, contou com muito apoio da sua família. Madalena não guarda boas recordações do momento que viveu no lar. Porém, tudo o que ela quer é ganhar independência e cuidar dos seus filhos. O sociólogo Costa Ivo explica o impacto negativo que a discriminação destas mulheres pode trazer para elas e para os seus filhos. Esta discriminação também tem sua influência na questão da estrutura familiar. Agora, o impacto. Uma mulher, quer que seja ela deficiente, quer que não seja deficiente, quando ela concebe, ela gera filhos e depois automaticamente há uma espécie de não participação de ambas as partes na educação desse filho. Há aqui consequências. Primeira consequência, tem muito a ver com o isolamento que esta mulher irá passar da sociedade. Segundo, a influência também pode ser discutida ou pode ter repercussões ao nível do filho. Por quê? Porque partimos do princípio que a educação dos filhos tem de ser feita com base nos dois atores. Uma das partes não participando pode ter implicações negativas na educação na educação do filho que é gerado. Ivo acredita que a sociedade desempenha um papel fundamental no combate à discriminação da pessoa com deficiência. Mas sublinha que é na família onde tudo começa. A educação tem de partir logo de base, da base familiar. Ok? Depois vamos para a sociedade com uma perspectiva macro. Primeiro é preciso que ao nível da estrutura familiar haja toda uma espécie de consciencialização de modo que as pessoas percebam que a pessoa com deficiência é uma pessoa igual como qualquer outra pessoa. E estes mesmos elementos podem ser discutidos ao nível da sociedade. A sociedade também tem de usar mecanismos de poder difundir informação, emitir informação, de modo a perceber que as pessoas com deficiência são pessoas iguais a quaisquer outras pessoas. Pessoas com deficiência nas penitenciárias da capital moçambicana clamam por melhores condições de atendimento hospitalar. A partir da cadeia central da Machava, o repórter Abdul Ibrahim narra histórias de alguns reclusos com deficiência. O acesso a serviços de saúde para pessoas com deficiência nas penitenciárias nacionais continua a ser um problema. Na cadeia central da Machava, por exemplo, os reclusos reclamam melhores condições de atendimento hospitalar. Tem uma bala no corpo. É preciso que seja retirada. Levaram para fazer o rexixe. Fiz o scan, mas não me dizem nada. Veio cá uma organização que trabalha em prol dos direitos dos estrangeiros. Quando o caso chegou, falei do meu problema. Então procuraram saber o que estava a acontecer comigo. E o médico apresentou o relatório. O relatório conclui que estou bem. A bala está alojada no lugar de difícil remoção, pois pode afetar outros órgãos. É preciso um especialista para que remova a bala. Eu tenho um problema de testicular. Há um ano, um ano, 8 meses, mais ou menos, que tenho esse problema. Ayer, justamente, de tanto, de tanto, de esperar, esta gente me chamou de sanidade, me chamou para me levar ao hospital central. Por menos, me atendiu um senhor cubano. Ayer me havia atendido. Graças a Deus, por menos, tenho a maneira de falar facilmente, porque ele fala espanhol. Porque o mais me afeta é o problema do idioma. Uma operação de minha cabeça, o traumatismo de crânio, onde, às vezes, eu, no posso estar muito tempo no sol, tampouco muito tempo parado por minha prótese, verdade? Esos são os motivos, verdade? Tenho fracturado o braço, não estou movendo, só assim. Este é normal, mas este lado esquerdo não me move bem. Tenho quatro operações por minha cabeça. Dersi Romeno, de nacionalidade, Paraguai, condenado a oito anos de prisão por tráfico de drogas, conta que uma das maiores dificuldades é trocar prótese por falta de recursos financeiros. A rotação da perna ao lado direito, é o que mais me afeta, porque, neste momento, esta prótese se tem que cambiar cada cinco anos. E eu, por isso que estou aqui, é difícil para mim, porque não tenho recursos econômicos, então, essa é a dificuldade. Tanto em quanto a embajada que temos aqui, aqui não há embajada de Paraguai, só está a pretoria da África do Sul, que, em este momento, de vez em quando, cada um ano aparecem eles. Tem que encar-lhe por telefone, ou chamar-lhe, ou tratar de que podam mover meus familiares de Paraguai chamar-lhe para a África do Sul, porque, lastimosamente, não temos uma solução em quanto a embajada, porque está muito longe, é dificulta para chegar a cada situação econômica, a que é ser por boleto, e outras coisas. O diretor da cadeia central da manchava Ramos Zambuco minimiza a situação e garante que a penteciária tem prestado assistência aos reclusos. De forma geral, o acompanhamento é feito por via do posto médico, que temos um posto médico internamente que presta assistência a todos os internos, e para o caso que se referiu, o caso de alguém que tem bala no corpo, esta pessoa está em seguimento ao tratamento dele no hospital, e já foi conduzido até o hospital externo, e os médicos disseram que não era oportuno extrair a bala neste momento, e quando for oportuno que ele será tratado. Nós chamamos a bala de corpo estranho. Onde este corpo estranho estiver localizado, ele vai ter os seus efeitos diretos por estar num local em que não estava previsto que estivesse. Há de haver compressão de alguns órgãos ali, a bala pode perfurar alguns órgãos também naquele lugar, e vai ter as suas consequências. Eventualmente, tem casos de pessoas que têm um corpo estranho, no caso a bala, e que a bala, o local que atingiu, não esteja a comprimir nenhum órgão, não tenha perfurado ao ponto de deixar consequências, fica lá estável. Então, vai-se controlando este corpo estranho, nesta fase não há necessidade de se remover, porque não há efeitos diretos da presença desta bala no local. Cláudia Domingos, médica generalista, explica os efeitos que estes casos podem ter para a saúde dos pacientes. Se a hérnia entra, já não consegue sair, e fica aportada por algum tempo, é como se ela ficasse estrangulada. E quando ela fica estrangulada, o que acontece é que esta hérnia já começa a provocar sintomas gastrointestinais muito graves para o paciente. E aí é preciso fazer-se uma cirurgia de urgência quando a hérnia está estrangulada. Isto é porque ela ficou muito apertada, já não passa sangue, então ela acaba, é uma necrose, acaba apodrecendo. Mas se isto não acontecer, o indivíduo pode conviver com a hérnia toda a sua vida, sem consequências. Então, vai-se fazendo uma avaliação do paciente, do indivíduo, e ver que sinais possa apresentar. Os sinais podem ser de leves a graves. Pode haver ausência de sinais, mas também pode haver até deficiência. Por que eu estava a dizer que se houver compressão, se houver perfuração, se esta bala estiver em um local que compromete alguns, que comprometa os movimentos do paciente, ele pode evoluir com uma deficiência fisicomotora. Então, tudo tem a ver com a localização da bala. Por seu turno, a Associação de Reclusos com Deficiência apela à melhoria das condições de atendimento nas penteciárias. Temos outras situações em que alguém adquire uma doença, como o caso de um deles, é que tem uma hérnia testicular. Está num sítio fechado, privado de liberdade, e não é levado para o hospital para ser resolvido. Hérnia testicular não é uma coisa que precisa de uma intervenção médica muito, muito delicada. É uma coisa que podem fazer em frações de segundo, mas a pessoa fica muito tempo na cadeia, não é levada para o hospital. Nós, como associação, repudiamos isso. Vamos observar uma pausa, voltamos num piscar de olhos. Olá, estamos na terceira e última parte do programa da TV Surdo. No segundo bloco, destacamos a triste história de duas mães solteiras abandonadas pelos seus parceiros por serem mulheres com deficiência. Para entender os contornos desta atitude, trazemos um convidado que vai analisar a questão dos direitos das pessoas com deficiência. Trata-se de Ricardo Mores, advogado e ativista dos direitos humanos. Ele vai falar-nos também dos condornos legais e sociais do abandono de mulheres pelos seus maridos por serem pessoas com deficiência. Olá, seja bem-vindo ao espaço de entrevista no programa da TV Surdo. Hoje recebemos Ricardo Mores, que é advogado e ativista dos direitos humanos a quem ele saou de agradecer por cá ter vindo. Vamos falar sobre vários assuntos, em particular, o acesso aos serviços de saúde nas penitenciárias no país, particularmente da cadeia central da Machado, onde a TV Surdo visitou e constatou que há problemas sérios em termos de saúde, inclusive de pessoas com deficiência. Ricardo, explica um pouco que impacto se alguém está preso e não tem acesso aos serviços de saúde. Obrigado, TV Surdo. Obrigado, Abdul Ramal, pelo convite. Dizer que é sempre uma honra vir a esta casa. Respondendo a questão que coloca, o fato de alguém estar privado de liberdade por várias razões não significa que se retirem todos a servo de direitos que têm. Há aquilo que nós chamamos de esfera mínima de direitos humanos que só a dignidade da pessoa, não é? Independentemente do crime que alguém tenha cometido, a pessoa desreserva o mínimo de dignidade. E é dentro dessa esfera de dignidade que alguns aspectos têm que ser acalculados. Estamos a falar neste caso da questão de saúde, que é uma questão básica para qualquer pessoa humana. A questão da alimentação adequada, a questão de uma acomodação razoável e muitas das vezes os estabelecimentos prisionais que temos remontam do período colonial foram concebidos para um determinado grupo de um determinado número de pessoas e que este número hoje está aquém daquilo que é a capacidade instalada... casos, por exemplo, de pessoas com deficiência que têm várias patologias, falo também de hernia, um recluso que tem no seu interior da cabeça nesse caso, uma bala. Que atitude esses reclusos podem ter perante aos serviços penitenciários a nível do país? Não só esse caso, talvez, seja um exemplo, mas talvez pode ser um caso que está a lastrar para todos os penitenciários a nível nacional. Uma situação em que a pessoa com deficiência está numa situação reclusória. Há um mínimo de direitos em relação a essa pessoa que tem que ser respeitada. Estamos a falar de questões de acessibilidade dentro do estabelecimento prisional. Estamos a falar de... Agora está a falar da questão do atendimento para a questão de saúde também. Faz parte de... É um direito que assista a qualquer um. independentemente se é pessoa com deficiência ou não. Exato. E um outro assunto falando aqui já de pessoas com deficiência. Há um cenário que aconteceu que também a TV Surde reportou de mães solteiras são mães com deficiência que seus maridos por ter essa mulher ter a deficiência foram abandonadas. E... Que termos legais dessa situação ter uma mãe com deficiência e o marido deixa grávida e a doença sexual acaba sendo uma circunstância agravante. É preciso chamar a atenção no sentido que estas pessoas têm que ser chamadas à razão, têm que ser chamadas à responsabilidade principalmente uma coisa é namorar com a mulher com deficiência nos termos normais que nós conhecemos outra coisa é aproveitar-se da fragilidade dela e para aproveitar-se da sua incapacidade não é? Aquelas situações em que a mulher com deficiência está numa incapacidade total e o homem serve-se dela aproveita-se da fragilidade para tirar proveito para o seu egoísmo não é? Então aí temos que chamar à responsabilidade e principalmente nesta situação em que gera-se um filho o pai tem que ser chamado a assumir o seu filho nos termos da lei e se esta mulher vier a contrair uma doença de transmissão sexual em particular o HIV-Cin torna-se uma circunstância agravante e tem que ser chamado à responsabilidade nos termos dentro dos limites da lei Já na nossa reta final da nossa conversa Ricardo só em cinco segundos gostaria de fazer uma síntese em relação a esses dois pontos que aqui debatimos em relação ao acesso à saúde nos penitenciários e também o abandono de uma mãe com deficiência perante o seu marido em cinco segundos apenas O que é necessário fazer é que as instituições têm que assumir sua responsabilidade mas também é a televisão a TV surda a TV surda acaba é um daqueles canais que apareceu para revolucionar a questão da deficiência as vossas reportagens a vossa maneira de ser uma televisão feita por pessoas com deficiência para pessoas com deficiência são de parabéns e eu acho que é um canal que vale a pena que vale a pena apostar-se nele principalmente para esta questão da educação e eu costumo dizer que em algum momento nós estávamos no anonimato e a aparição deste canal acaba trazendo as reportagens que vocês fazem acabam trazendo o outro lado da deficiência dada esta situação de invisibilidade em que nós estamos sujeitos muitas vezes as pessoas passam por nós ignoram-nos porque isto é razão da nossa deficiência mas a partir do momento em que aparece uma reportagem hoje estamos a falar do estabelecimento prisional amanhã vão falar do outro assunto isto acaba trazendo acaba trazendo a questão estamos a conversa com o Ricardo Morense que ele é advogado e ativista dos direitos humanos onde falamos sobretudo de acesso à saúde nas penitenciárias também falamos do abandono de mães com deficiência isto é são esses assuntos que nós abordamos aqui que o amigo do telespectador também acompanhou e também é um momento de reflexão sobre esses assuntos e em continuação de boa acompanhar o programa da TV Surto Conheça os sinais dos meios de transporte já a seguir Olá bem-vindo à aula de língua de sinais de Moçambique pode dizer sozinho Não se esqueça de exercitar aí em casa Até o próximo programa É desta forma que fizemos esta edição do programa da TV Surto Prometemos voltar daqui a 7 dias Continue a seguir-nos através das nossas contas do Facebook e Youtube Tchau 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 Tchau